Vamos sentar aqui, ó Estamos apresentando o programa Você, o Rei e a Notícia Com Irã Santos Abraço para você que está visitando a cidade Muito obrigado pela audiência Falar nisso, nós vamos abrir um espaço aqui Para a parte cultural Também no nosso programa Estou recebendo aqui o Lucas Paz Que faz parte de um projeto maravilhoso Que é o Cinema com Acessibilidade E eu quero que ele conte essa história Bom dia, Lucas Bom dia, Irã, muito obrigado por receber a gente aqui Tem que abrir o microfone, né? Eu não abri o microfone, ele não fala Bom dia, Irã Muito obrigado por me receber aqui Eu sou o Lucas Paz, idealizador do Primeiro Cine Ideia Que é a primeira mostra cearense internacional Porque a gente sabe que tem cearense em todo o buraco do mundo, né? Tem sim A primeira mostra cearense internacional De cinema de diversidade Equidade, inclusão e acessibilidade Eu queria aqui compartilhar com os nossos ouvintes da Rádio Papagaio Que eu sou um homem branco De barba cheia, né? Estou vestindo uma camisa azul Marinho, azul Um azul bem vívido Com a camisa de Cine Ideia Que é esse rosto multicolor Cheio de pecinhas que formam aí Essa unidade Então vamos vir aqui partilhar com os seus ouvintes Essa iniciativa de trazer 25 filmes cearenses acessíveis O que é que significa isso? É que todo mundo pode assistir Inclusive cego e surdo que estejam ouvindo a gente aqui, viu? Sim Os cegos que estão nos ouvindo E os surdos que estejam acompanhados de pessoas ouvintes A gente vai ter acessibilidade lá no Teatro Ribeira dos Icós A partir das 13 horas de hoje à tarde, né? Logo aí após o almoço Se preparem pra muito cinema de qualidade Que vai ser acompanhado de Libras Que é a linguagem brasileira de sinais E também de audiodescrição Que é justamente essa narração Como a gente ouve aqui no rádio De um profissional que vai estar descrevendo Tudo que vai aparecer na tela Dessa forma As pessoas cegas e as pessoas surdas Também estão incluídas na iniciativa, né? Perfeito E a gente quer Convidar toda a Icó pra estar lá De 13 às 17 vai ser o primeiro bloco Quais as películas? Temos aqui, ó Uma série de películas Inclusive Teremos filmes da região Filmes de realizadores de Icó De, se eu não me engano, Umari É uma cidade que é próxima É próxima, sim E temos também de Pedra Branca Né? E eles estarão presentes É o Jackson Mello O ator de Alienígena A Edna Rodrigues Que é a diretora de Igualdade pra Diversidade E o Efraim Leandro Que ele é diretor de Ancestralidade e Inspiração Então, são realizadores aqui da região E a gente está muito feliz de ter Selecionado eles Perfeito A gente tem, então, né? No primeiro bloco de 13 às 17 O filme Pedro De Léo Silva A Dor de Silêncio De Renata Freitas Além do Olhar de Jair do Oliveira A Paga-me Que é um filme meu De Lucas Paz Um Pedaço do Mundo Que é de Vitor Costa Tarcísio Filho O Islã Esmeraldo Notas de Akekan E nesse primeiro bloco A gente encerra com o Tarrochida Que é um filme Uma comédia cearense Recentemente lançada Na televisão É um telefilme Que só passou uma vez Por enquanto na TV E ela estreou aqui No Cine Ideia Lá em Fortaleza Já passando por No Rio Moeiro do Norte E qual vai fechar Com chave de ouro Essa consagração do Cine Ideia De onde é o Tarrochida? Qual é a De quem é a produção? De onde vem? O Tarrochida Tem a direção Do Bruno Xavier Do Roger Pires E do Iargo Burjão Eles com a Agra Produções E com o Sistema Verdes Mares Ah, passou na Globo? Isso, isso, isso Eles tem uma parceria Com o Sistema Verdes Mares De Telefilme, né? E a Globo Filmes Distribui Então vai passar hoje aqui Em exclusividade no Icó Pra todo mundo rir Com esses atores E não atores De periferia de Fortaleza Que vão Tá cheio de gaticearense Aí pra vocês Tá certo O seu filme Fala de que? O meu filme Apaga-me Fala de uma mulher Fala de uma mulher trans Que tá buscando o pai E o pai dela Abandonou ela na infância E ela tá tentando entender O que que motivou Esse, esse, né? O seu pai A sair de casa Ela quer descobrir Quem é essa figura Porque a mãe nunca Conta pra ela o que que aconteceu E ela sente que ela precisa Completar esse capítulo Da história dela Ela vai atrás Descobre que ele é um doutor Um cirurgião plástico E ela mesmo Tá num processo De transformação Esse encontro Vai ser um encontro Um pouco difícil Mas cheio de surpresas Ele acaba de me dar uma ideia Quando ele se apresentou Aqui Eu acho que toda a abertura Do meu programa Eu vou me descrever Eu acho que isso é bacana Tem sido uma descoberta legal Pra gente Porque no Lidio Com pessoas cegas e surdas O nosso oficineiro hoje Ele é uma pessoa cega E ele vai ensinar as pessoas Como escrever um roteiro de cinema Pra outras pessoas cegas Então Você já parou pra pensar Assim Como é que um cego Percebe o mundo Que história Essa pessoa tem pra contar E como é que essa história Vira um filme Então a gente tá Procurando aqui Realizar ideias Nessas cidades do Ceará Pra descentralizar As ações só De Fortaleza Sabe E Formar pessoas Em carreira profissional Então Que o cego da cidade Ou que os cegos da cidade Não sejam aquelas pessoas Marginalizadas Na frente da igreja Ou dentro de casa Ou de repente Fazendo uma atividade Assistencialista Não A gente quer trazer Autonomia pras pessoas E que elas consigam Carreiras Profissões Que ainda não foram Exploradas nessas cidades Historicamente Os cegos Historicamente Eu tenho visto isso Eles têm uma São voltados muito pra arte Eu tenho visto Muitos músicos Eu conheço muitos Quer um exemplo? O próprio Roberto Carlos Descobriu Em 1975 Kátia Kátia era uma moça cega Que cantava Barzinhos E o Roberto descobriu E ela fez muito sucesso Enriqueceu E Assim Foi a primeira Grande divulgação O próprio Roberto Na década de 70 Fez isso Naquele tempo Com Kátia Não sei se você Veja essa história Dá uma pesquisada Na Kátia Vou procurar sim Kátia Ela era cega E foi o Roberto Que lançou Então assim A gente entende Que todas as pessoas Da sociedade Indígenas Pretas LGBTQI APN+, Idosos A gente A gente está percebendo Que cada vez mais A sociedade Está olhando Para os idosos As pessoas A partir dos 60 anos Com possibilidade De redescobrir carreiras Tanto sim E o cinema É um lugar Muito prolífico Muito inclusivo Inclusive que mexe Muito com a economia local Se você souber Que a indústria audiovisual No Brasil Ela Ela proporciona Mais giro de capital Do que a indústria farmacêutica Todos os empresários Que estiverem nos ouvindo agora Saberiam aonde Investir seu dinheiro Que é no cinema Porque quando você traz Uma produção audiovisual Para a Ecol Por exemplo Você tem que contratar Restaurantes Você tem que contratar Lugares para hotelaria Você mexe com o comércio local Você tem que comprar tecido Na loja de tecidos Comprar ou alugar Equipamentos locais Empregar pessoas Como a gente buscou aqui Por exemplo A nossa oficineira A Carla Thais Serafim Que vai dar a oficina Junto com o Celso Nóbrega Na Câmara e Cadeia Às 13 horas Ela é de Iguatú Então ela é de uma cidade Muito próxima A Ecol E a gente fez questão Que a nossa equipe Fosse bem diversa Nós temos pessoas Com deficiência Nós temos pessoas trans Nós temos pessoas Pretas Nós temos pessoas Do interior Então está bem diversificado A programação também Conta com filmes Que vocês não verão Em qualquer cinema Então é uma oportunidade única E ainda tem pipoca E água de graça A gente não pode esquecer Que a gente contou Com um apoio Muito, muito grande Da Seculti Corp Através do nosso secretário Renan E o seu time O Cláudio também Sem eles A gente não conseguiria Executar Essa iniciativa É também Uma iniciativa Que fez parte De um edital Que começou em março Do ano passado Então um ano depois A gente concretiza Isso aqui em Icó Que é a cidade De meu avô E é por isso Que a gente está aqui em Icó Porque eu tenho Um laço familiar aqui Que eu descobri Muito recentemente Tem sangue coense Tenho sim Tenho sim O meu avô Icoense Casado com minha avó Limoerense Graças a minha família Graças a esses laços Que a gente está aqui hoje Para passar o dia inteiro Vendo cinema com vocês Depois do almoço Tá certo Eu queria que você Encerrar a sua participação Se descreva novamente Diga seu nome De onde você vem E o que nós vamos ter Para fechar Essa sua participação Eu agradeço demais Porque eu gosto Dessa inclusão Tenho feito isso Na vida inteira Muito bom saber Dessa trajetória também Da Papagaio FM Vou buscar Estar mais antenado Também na programação De vocês E deixo aqui o convite A todos os Icoenses Que estejam nos ouvindo Nesse momento Que venham participar Da oficina de roteiro Audiovisual Se você tem uma história Que você gosta Que você quer contar E imagina Transformar isso Num filme Hoje é o dia De você chegar Na casa de câmera E cadeia Às 13 horas Para fazer a oficina Com o Celso E com a Carla Que vão ensinar tudo Inclusive com máquina De braille Com aparelhos De gravação Com teclado digital Para todos os tipos De pessoas Videntes ou cegas Transformarem a sua ideia Num filme E de 13 às 21 horas Hoje A gente vai ter Cinema cearense Acessível O dia inteiro Desse domingão Com pipoca e água Vocês podem ver E de fundo Essa música aqui Do Reis Primeiro que ligar Dizendo que vai No Cine Ideia Ganha uma camisa Uma camisa Do evento Tá aí o telefone Está aberto Para você Tá o telefone E o WhatsApp Também Pode dizer Se você se identifica Diz seu nome Diz que vai no Cine Ideia E vai receber lá Vai ser sorteada Uma camisa Para você Que vai participar Agora do programa Está aberto aqui Para você